Pessoal, beleza? Hoje vou fazer um vídeo mostrando minha coleção de Action Figures Da NECA, da Hot Toys, Underbase, Play Arts, Car... Começando com o Iron Man da Hasbro Aqui os Transformers, também da Hasbro São muito bem feitos Muito legais Aqui o Sonic, da NECA Aqui os Predadores da NECA, Lost Predator Muito bem detalhado, muito legal Muito forte, os Predadores da NECA Gosto muito Aqui, Classic Predator Versão Battle da Majed Com a máscara quebrada, como vocês podem ver Fluxo de sangue Aqui é Elder Predator Muito legal também Cheio de detalhes Uma escultura muito boa, muito fiel Aqui o T-800 da NECA T-800, Under Esqueleto, da NECA Outro T-800, dessa vez com... É... como... O Arnold Schwarzenegger Da NECA também Robocop Da NECA Conan O Bárbaro, da Max Farley & Toys Iron Man Mark VI, do filme dos Vingadores Venom, Spider-Man Classic Aqui o pessoal do Gears of War Annie Stroud Dominique Santiago Marcos Femmes Aqui o Grayson Hunt, do Bulletstorm Aqui o Scorch, também do Gears of War Aqui o Cris e Sheva, do Resident Evil 5 Muito legais Aqui o Gordon Freeman, do Half-Life Aqui o Bichinho que vem com ele aqui O Bichinho que vem com ele aqui Aqui o Cradle, do God4 Muito perfeito Muito fiel em Sculpt Boneco muito legal Sam Fisher, da Terceira Conviction E Ezio, do Assassin's Creed Brotherhood Aqui temos Ashley Whedon, do Master Effect 3, da Play Arts Sky Aqui o Ryu, do Street Fighter 4, também da Play Arts Muito maneiro Como vocês podem ver aqui E aqui os Piratas do Caribe Elisabeth Swann e o Will Turner, da NET Aqui a Keisha Samanowski, do jogo Onimusha 3, da Enter Bay Muito foda Aqui o Homem-Aranha, do primeiro filme, não sei qual marca que é Figura mais antiga, bem antiga Aqui o Capitão América, do filme Capitão América O Primeiro Vingador, da Hot Toys Muito foda Um dos meus preferidos da coleção Não penso muito em ter essa figura Qualquer colecionador Roupa muito bem detalhada É de Sculpt bem fiel ao rosto do Chris Evans Muito legal, muito daora Aqui o meu preferido, o Batman, do Dark Knight Rise, da Hot Toys Figura muito foda Muito Olha só detalhes da armadura Realismo do rosto do Batman nos olhos Armadura, borracha, cinto Opa Base muito bonita, a base desse Batman Segura Perfeita E aqui E aqui Batman Rush, made com Toys Muito foda também O único problema nessa figura é a base Mas o resto, tudo muito legal E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um like aqui embaixo É... Sejam assistindo os próximos vídeos que eu vou fazer Fazer esse review Da... De figuras que estão pra chegar pra mim É de o Vanek, dos Vingadores, da Hot Toys Iron Man, Mark 7, dos Vingadores Provavelmente 500 Hot Toys também E muitas outras vezes Não deixe de assistir os próximos vídeos Por favor Tchau Tchau